Eu faço um chamamento na rede, isso deu feito, a turma oferece sugestão, a gente reúne toda semana a equipe exatamente para ouvir o que está aqui e o que está lá, dou muita atenção aos reclamos que são feitos da mídia, porque muitas vezes a informação oficial da secretaria, a segunda é organizar financeiramente, sim tem outra coisinha, essa semana nós acabamos, vamos acabar o programa de contratualização, todos os prestadores da prefeitura, da secretaria de saúde, todos, tem hoje um contrato e anos de trabalho, lá está estampulado de forma bem clara qual é a obrigação do laboratório, qual é a obrigação do hospital, qual é a obrigação dessas entidades, são cem e número de pessoas, e as obrigações também a prefeitura quer pagar em dia, esse é o outro segredo, pagar em dia, quando nós fizemos um chamamento pelo diário oficial em fevereiro desse ano, vieram quase 30 prestadores novos, inclusive alguns grandes, não estou fazendo comercial, mas eu já venho, são conhecidos o hospital Arthur Ramos, que não trabalhava com a prefeitura, SUS, trabalharam, a Média de Rádio, uma outra clínica importante, trabalhando SUS, enfim, não, Vida já trabalhava, não estou dizendo, são todos os antigos que ficaram e mais os novos, com uma diferença fundamental, quem diz o que quer, quem paga, não é o hospital, não é o laboratório como aconteceu durante muito tempo, que eles iam o que tinha para oferecer, não, por isso demorou muito para ser feito, a secretaria diz o que quer, porque é a secretaria que verbaliza pelo povo, a secretaria sabe o que é que o Maceio Reis precisa, aí nós consultamos os prestadores, e aí fazemos uma intensa discussão disso tudo, para a gente fazer, primeiro, o que é do interesse, sobretudo, dos usuários do SUS, interesse da pobreza, do interesse das pessoas que precisam da atenção diferenciada, depois o que eles podem fazer, porque muita gente às vezes se aguentava para fazer coisa, depois que você contrata, eu nem posso transferir para o outro e não se faz, está ajustado nisso, e terceiro, a obrigação também da secretaria, todos sabem, os que devem falar, que hoje não tem um jeito de viver, é uma grande coisa nenhuma, entrou o processor, a secretaria exegulou, confiriu o pago, a obrigação do pago, a terceira condição, e a mais importante desse pago, firmeza na gestão, o prefeito Rui Palmeira da integral, integral e total cobertura, que foi a secretaria das Forças do Sul, é natural que numa relação executiva existe um secretário, um secretário poder, não tem uma malgazinha do governador, um secretário do município, o negócio do prefeito, ali contrário, eu quero dizer que nesses quatro anos, agora no meio de outubro, eu compreendo quatro anos à frente da secretaria num completo que ele veio ao prefeito, foi legal, e tenho certeza que não está satisfeito, mas vai ser uma opinião, mostra claramente que as pessoas estão satisfeitas da secretaria da fiscalização, só quem não está satisfeito é quem não quer trabalhar, e quem não quer trabalhar, a gente corta o salário. Agora, secretário, o senhor fala em contratura, o respeito desse trabalho da secretaria da fiscalização, onde eu encontrei a senhora, a doutora Maria Aparecida Ferreira, que ela me perguntava, era a ideia de rádio, que eu realmente, com o espírito mordoso, fui levar a mesma até o local, acho que ela disse, não, aqui é de rico, eu estava lá, realmente o sul... Era de rico. Era de rico, né? Era, era, foi. E veja bem, não tem esse negócio de rico e de pobre, eu acho que a obrigação é você fazer a saúde. Eu tenho o número, mas não vou anunciar agora não, isso eu vou deixar para a os quatro anos, é daqui a poucos dias. Vai ter metade? Da gente, tem. Um bolinho também? Não, a gente comemora com remédio. Se você tiver doente, tem um lucro na mesma hora. Se precisar do internamento, que antigamente não achava, tem. Se precisar do exame, tem. Se precisar do pão salgadinho, que quando eu assumir, está de greve, fechado, interditado, do Conselho Regional de Medicina, está lá exemplar, exemplar. Essa semana, acho que segunda-feira, eu recebi nossa Catarina de Saúde, a deputada de Pereza Bel, um pouco da tarde, ou dois, ela ia cuidar da saúde muito bem, a pessoa falando do direito, mas veio acompanhar o Conselheiro Nacional da Ranceniza. E o sujeito era mais ou menos como eu, assim, mandando de camisa, se olhar para ele achava que não era nada. E ele teve uma disposição. e sozinho, como eu não gosto de dar carteirada, foi no PAN, sem ninguém junto. Ele que nos contou lá, nunca quisesse ouvir. E quando voltou, deu secretário, disse parabéns. Eu passei mal no Rio de Janeiro na semana passada. Fui ao hospital, passei oito horas, oito horas, para me atender. Fui em Maricá, no estado do Rio, a Carioca. Fui a Maricá e levei não sei quanto tempo. Fui a não ser aonde, não foi. Aqui, eu fui atendido, a expressão dele, carinhosamente e perfeitamente. O senhor tá de parabéns. Eu digo, sai dizendo isso por aí, por onde vai dar para o Brasil. E, realmente, o Marcelo hoje tem uma posição diferenciada. Dia 11, dia 10, estou com o ministro Mandetta, então, pra acertarmos um dinheirinho, porque tudo isso aqui precisa também, às vezes, de uma ajuda do ministro. Estamos numa fase muito boa, muito boa ali. O secretário, muito bem. O secretário, né, José Tomás, mandou aí. O senhor tá de parabéns. 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 E aí, opinaram para agora, naquela reforma da Secretaria, se colocar ali por baixo. Olhei, todos os usuários desses medicamentos e desses insumos, eles estão concentrados, a grande maioria das pessoas, eu não me lhe dito bem, pois é, todos esses conjuntos que temos de torno, se existe tal porquê, eu não já sei o que é, nessa parte alta, eu saio procurando um terreno, procuramos primeiro, mas achamos esse que é extraordinário, é assinado, é assinado, é assinado, é assinado, é assinado e aqui vai ficar o que é judicializado e aqui vai ficar o que é a justiça, vamos dizer que estão obrigados a recorrer à justiça para poder ter um atendimento de uma determinada pretensão, praudas e outros insumos que vão procurar. Uma pessoa vai vir aqui, está mais perto do lado, e vai encontrar, eu ainda não vi a farmácia, só vi fotografia, parei aqui na porta, mas daqui a pouco a gente dá uma olhada, mas todas as informações que tem, não é que eu não acredito, eu estou aguardando aqui, acho que o prefeito está junto, a gente vai... O que é importante é que a nova farmácia, essas demandas judiciais estão pras, os remédios alimentares e alguns remédios que não são da lista obrigatória do município, mas o município fazia entrega no carro, na central farmacêutica central, claro que aquilo comutuava bastante, agora não, agora tem uma estrutura adequada, climatizada, exclusiva para esse tipo de entrega para a população, mais de mil famílias cadastradas que recebem algum tipo de medicamento aqui na farmácia, e agora o CAP, central farmacêutica, exclusiva para distribuição de medicamentos, então a gente conseguiu otimizar e melhorar o atendimento para a população, que é o que de fato é só. Agora, eu passando por aqui, esse crédito está totalmente acabado, obviamente também a bateria ativada também, para ajudar a judicia de trabalho? O secretário alugou esse prédio já pronto, então é sempre importante, claro, no momento que você vai receber o prédio, é receber o recebo de forma adequada, então aqui o prédio já veio da forma como a secretaria necessitava, mas é importante que nós vamos dar conforto às pessoas que vêm diariamente aqui buscar, retirar algum tipo de medicamento, suplementos, fraldas, que é uma demanda realmente gigantesca, e a gente está conseguindo suprir na medida do possível. Agora, o senhor que teve presente com o presidente do TJ Alagoas, fala um pouquinho desse grupo, presidente? O presidente do TJ Alagoas tem algumas preocupações em relação a execuções fiscais, a prefeitura tem milhares de ações na justiça, buscando recursos devedores de PTU e outros, e o presidente foi lá, estamos na tentativa de otimizar essas cobranças, de reduzir, a gente já fez isso através do Código Tributário Municipal, a gente estipulou um limite mais alto, a partir de 3 mil reais para ser judicializado, não que a prefeitura abra mão, a gente cobra, mas não judicialmente, a gente sabe que vai congestionar o poder judiciário, vai complicar para a gente fazer essas cobranças, e a gente quer focar realmente no grande devedor, temos grandes devedores no município, e o foco do tribunal, do presidente do TJ Alagoas e da prefeitura será nesses grandes devedores. A Câmara foi protagonista também nesse processo, porque nós aprovamos em tempo recorde todos os processos, todas as mensagens governamentais que solicitavam autorização para contrair empréstimos, e Nonô é uma pessoa muito querida, é um secretário que muitos no começo achavam que não tinha o perfil de assumir a Secretaria de Saúde, e ele em pouco tempo transformou a secretaria, a gente não só começando pelo prédio de sede, que hoje dá amplas condições não só para a população, mas também para os funcionários, um ambiente totalmente reformado, um prédio novo, e essas obras que a gente tem entregue, novos postos, novos equipamentos para a Secretaria de Saúde, valorização profissional, tem um diálogo com a Câmara maravilhoso, você vê aqui, em uma entrega de um equipamento desse, quase que a maioria da Câmara é prestigiando, isso é fruto de um bom diálogo que o secretário Nonô tem com a Câmara de Vereadores, sobretudo, o reconhecimento da Câmara de que ele é um secretário competente, um dos melhores secretários do prefeito Rui, e que sem sobretudo com essa equipe formada do prefeito Rui, muita coisa boa virá, e a gente fica muito feliz, porque a gente sempre acreditou que nesse segundo mandato o prefeito Rui podia fazer um mandato bem melhor do que o primeiro, e isso ele tem demonstrado. Muitos acham que no segundo mandato, como o prefeito está saindo, ele não tem mais aquele pique, mas ele sempre tinha dito de que no momento certo nós estaríamos novamente nas ruas, entregando as obras, porque tem que estar à frente de tudo e de tudo certo, bem do povo de Maceió. Essa política pequena, mesquinha, do quanto pior, melhor, isso não tem a Câmara, não tem o prefeito Rui, é por isso que a gente sempre está ao lado e sempre estará ao lado o prefeito Rui até o último dia de semana. A voz do povo é a voz do Deus. O seu nome, a gente vê, é circulando nos principais pontos de Maceió, área metropolitana também, como uma pessoa ideal para ficar no lugar do prefeito Rui Calmeira, pelas suas ações na Câmara de Vereadores, como o vereador também, como delegado que o senhor fez, sempre realmente deixou no Instituto de Identificação o trabalho primordial, que o senhor saiu acabou, gostou da desgraça, realmente, como é que foi realmente o seu nome veiculado realmente, positivamente, nesse vídeo? Eu vejo, fico muito feliz pelo reconhecimento de alguns, até da própria Câmara, de alguns companheiros que torcem por isso, mas eu quero deixar a todos de forma muito honesta e sincera. O que interessa é essa união e o trabalho que tanto a Câmara como o prefeito Rui tem que desempenhar. O prefeito Rui é o grande líder desse processo, nós esperaremos no momento certo a decisão do prefeito Rui e mais o que é isso, qualquer pessoa que for escolhida, a grande maioria dos vereadores da Câmara, o senhor da base de Carajú, o prefeito Rui, que é o reconhecimento da Secretaria Municipal de Saúde, que é ele que tem que conduzir o processo. Desejamos a todos nós, vamos fazer uma reunião matinal da Câmara, porque é a coro, a presença, né, Bébis? Meus amigos, companheiros, companheiros da Secretaria Municipal de Saúde, eu faço uma menção especial aqui, a doutora Edvaldo Neve, que todos conhecem, amigo de todos. Os caras disseram que ele é muito desaparecido, mas como o Lázaro ressuscitou, ressuscitou para o bem da Secretaria Municipal de Saúde, Vinícius, responsável pela Massa, Promo, enfim. Meus amigos, o discurso é rápido, porque da outra vez foi na inauguração da saúde, eu falei demais, então vamos fazer, explicar o que é que é o que é. Prefeito, nós aumentamos, por sua determinação, num número bastante expressivo, o abastecimento da CAF, da Central de Medicamentos, ali no Barro Duro. Chegou um momento que praticamente não cabia no prédio, além dos trastornos naturais, sobretudo com fraldas geriátricas, porque o volume é muito grande. Tentei fazer, no começo desse ano, um convênio com o Correio, para a entrega de fraldas no domicílio, mas o preço dado pelo Correio, a entrega era mais cara do que a fralda. E não é exagero, não é exatamente isso. Então, inviabilizava esse tipo de coisa. Então, a gente entrou procurando um local. Antigamente, isso ficava lá na CAF, a gente se misturava com o abastecimento normal dos postos, muita gente, pessoas lá. Lá não havia estrutura para receber as pessoas, então fica muita gente, não é justo. Depois de muito procurar, a equipe localizou esse volvo, é um galpão, mas nós adaptamos tudo como deve ser. E a grande vantagem daqui é que está, vamos dizer, em linguagem comercial, próximo ao consumidor. É aqui na parte alta da cidade, no Peribito Dentes, no Jacitinho, no Itabuleiro, enfim. Você pode estender isso até o Barro Duro, o Jacitinho. Então, 90% das pessoas que procuram por essa terceira. Então, fomos deslocados para aqui. Os medicamentos que estão fora do sistema rotineiro do Ministério. Então, via de regra são medicamentos mais caros, são medicamentos mais sofisticados. E as fraldas, que vieram para cá. O pessoal se sursou, o senhor vai ver que não é um prédio luxuoso, mas é um prédio funcional. Não vai ficar gente na chuva, não vai ficar gente no remeto. E nós estamos trabalhando pesadamente, inclusive, para diminuir esse público. Porque boa parte desse público vem da judicialização. E eu quero dizer que nós reduzimos, no ano de 2019, pela metade, menos da metade, o processo de judicialização contra a Prefeitura. O ano passado foram 15 milhões de reais, 15 milhões e 700 mil. E esse ano, até agosto, nós ainda não chegamos em 4 milhões. E exatamente porque estamos fazendo o dever de casa. Não adianta ficar reclamando que o joelho, o promotor, o defensor, se a gente não faz o dever de casa. Então, os servidores da Secretaria de Saúde fizeram. Esse é um dos aspectos de uma eficiência e de um objetivo de diminuir a judicialização. A CAF é isso. É fruto de uma medida de dar conforto ao servidor, de dar conforto ao usuário, sobretudo ao usuário carente, para lá de carente, aproximando física e espiritualmente a saúde dele. E com o melhor daquilo que poderíamos oferecer, que é o carinho dos servidores da saúde, que na realidade são os grandes responsáveis por todo o café. É tipo a pensar, plural. Veja que, bem próximo aqui, nós temos o representante indígena, bem na moda. Não veio da floresta amazônica, mas saiu das próprias mesas de Joaquim Gomes. E exatamente, serviu em uma outra unidade. E é muito importante a gente ver o pessoal das outras unidades aqui. Então, aqui é o somatório do esforço aqui do Vinícius, da Formato, da Bruna, da Engenharia, da Carine, enfim, de todo o pessoal que se somou para fazer. Registro, por último, com particular satisfação, a presença de dois políticos. A gente acha que político e pobreza, que tal, é bem ao contrário. Os legítimos representantes do povo do Maceió, mais do que qualquer outro, são os vereadores que se elegem nas comunidades e se elegem mesmo, ralando, com voto, com expressão, e melhor do que ninguém. Eles podem transmitir o que vem aqui e cobrar a gente de novas soluções, de novas abordagens. E é isso, o segredo do relacionamento não é bom, não. Extraordinário, na Secretaria de Saúde, com a Câmara Municipal. Temos também aqui o representante Flex, híbrido, que é o nosso deputado Ronaldo, que é deputado estadual, reconhecido e não desencarna da variança. Então, ele é híbrido. Mas ele já me disse, particularmente, não, pira, V. Exª, não está dizendo, eu estou dizendo que ele é Flex, ele é híbrido. Ele dá expediente de manhã na Câmara, de tarde na Assembleia e de noite, bom, é melhor não dizer o meu trabalho, brincadeiras à parte, mas quer dizer que o Dudu é um parceirão nesse negócio, continua ajudando, é importante, fico muito feliz, muito feliz. E eu só quero que essa felicidade que eu sinto, seja também a dos usuários aqui da nossa farmáquia. Muito obrigado. Muito obrigado, José Tomazio Nuno, Secretário Municipal de Saúde. Agora com a palavra, o vereador, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Maceió, que é o Aleveira. Bom dia a todos. Eita, mas na verdade, eu vou ser errado, gostei dessa definição do meu amigo, deputado Dudu. No Flex, né? Mas, secretário, perfeito Rui, a gente fica muito feliz a cada obra, a cada equipamento que é entregue, independente de qual seja a secretaria, porque a Câmara está aqui representada por alguns vereadores, o deputado, que hoje é deputado, mas a gente tem muito orgulho de, no mandato passado, estar ao lado dele. Nesse mandato, né? Como vereador. E aqui, secretário Dudu, chegou o Antônio Holanda, Esse, certamente, chega sempre com as demandas, que vai falar que o senhor ali, após a sua levidade, em torno dos 150 currículos. Mas é uma pessoa muito querida, e mais dizer, prefeito Rui. Brincadeiras à parte, mas a gente fica muito feliz enquanto Câmara, né? Vereador Antônio Holanda, vereador Luciano Marinho, vereador Zé Massa, que está aqui, Mauro Guedes, o Beto da Farmácia, a Câmara, o Zé Massa, o ex-vereador, nosso amigo, carinhosamente, a gente chama de bigode. Então, a gente vem com satisfação, primeiro porque, Vossa Excelência, secretário, não precisamos estar aqui para agradar ninguém, é uma realidade. Transformou a Secretaria de Saúde. Transformou porque quem anda, nós aqui, todos nós que temos projetos sociais na área de saúde, realmente é uma constante. O senhor só esqueceu de dizer que o deputado Dudu, ele só ficou chateado com uma, depois da reforma, perdeu aquela salinha, que logo cedo ele sentava lá esperando o senhor chegar. Mas a gente também é ao lado, fica lá quase todos os dias. A sala está lá. A sala está lá. Mas nós temos, todos nós temos projetos na área de saúde. E a gente, claro, o prefeito Rui, sempre tentou colocar o melhor secretário, porque não é fácil essa pasta da saúde. Eu acho, e tenho a certeza absoluta, que é uma das piores pastas para se administrar. E no começo eu me lembro bem, a boca miúda, muitos diziam, e o secretário, no meu entendo de saúde, está aí. A gente, prefeito Rui, assim como eu tinha vergonha quando entrava na Câmara Antiga, aquele prédio velho, às vezes a gente se incomodava quando entrava na Secretaria de Saúde, porque uma secretaria daquela, às vezes, demonstrava como se não estivesse bem estruturada. E o secretário nonou em pouco tempo. Lógico, lógico que a verdade tem que ser dita. O secretário, para fazer o que o secretário nonou fez e faz, é porque ele tem carta branca de vossa excelência. Isso é um reconhecimento que ele sempre diz a todos nós vereadores. O prefeito Rui jamais me referiu no meu trabalho. Sempre me deu carta branca. Mas, as determinações que o senhor certamente deu a outros secretários, infelizmente, eles não conseguiram fazer. E o secretário nonou em pouco tempo e tem transformado. São portos entregues. A própria sede nova, isso aqui que é dada a dignidade, não tem a população aqui, porque muitos até não têm condições nem de vir para esse ato, sobretudo, essas inaugurações de nove horas, que eu acordo com o dia, eu dormi cinco horas da manhã, não estou mais nem dormindo. Para oito horas, não perder essas inaugurações. Mas, isso aqui é da dignidade à população de Maceió. Porque, antigamente, infelizmente, se ficava ali na fila, na chuva, no sol, e o secretário nonou, é essa pessoa. Muitas vezes diz, é duro, mas não é. Tem que ter pulso, realmente. A Secretaria de Saúde, tem que ser uma pessoa de pulso. Tem um bom diálogo com os servidores. Todo o sindicato respeita. A Câmara de Vereadores, todo mundo tem um respeito enorme e amigo do senhor. É por isso que, V. Exª, que agora eu vou me colocar também, porque começam as obras, né? E ontem eu passei pelo centro, prefeito. Parabéns à V. Exª, está sendo tudo recapiado. Então, as obras agora se multiplicam em Maceió e também se multiplicam os números de possíveis candidatos a prefeito de V. Exª. está aqui o nosso secretário nonou um bom nome, um bom nome que eu já disse a ele, um bom nome que eu já disse. Colocaram o meu também, eu também vou deixar colocar o meu, né, professor? Então, aqui é o seguinte, a Câmara, a gente mostra para que todos se revejam, porque todos trabalham, eu quero aqui fazer esse reconhecimento. É difícil, como o senhor disse, hoje em dia, se apresentar como político. Mas lá na Câmara, eu nunca vi uma Câmara tão produtiva. São números, não tem maquiagem, não. É olhar sessões públicas, número de projetos apresentados por todos os vereadores. Então, eu torço de todo coração que todos os vereadores sejam bem-sucedidos, porque eles merecem. Tenha ajudado V. Exª. O importante é a gente trabalhar para o bem do povo de Maceió. E todos esses projetos que V. Exª. Prefeito Rui, e o próprio secretário donou, quando nos liga, diz, olha, tem um projeto importante para a saúde, a gente reúne a base, e muitas vezes em 24 horas está sendo votado. Então, a gente está muito feliz. Esse projeto, muitos diziam, o prefeito Rui, segundo o mandato, talvez não tenha mais tanta tais sendo mostrado aí. Está se transformado em canteiro de obra. É tanta obra que a disputa agora lá na Câmara é para saber os requerimentos. É tanto requerimento pedindo rua, pedindo posto, pedindo, porque a turma lá, quando sabe, inauguração do Mundo, aí, qual é o requerimento? Solicita, muito. Luciano Marinho traz drone. Tom Yolanda já fez tanto requerimento nesse mundo, agora os vereadores querem descobrir as ruas, que são mais de 400 ruas. Eu, como não sei o nome e tudo, vou botar assim. Solicito todas as ruas de Maceió. A quem vier, eu também pedi, que eu também sou, eu preciso também fazer o meu trabalho. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Quero finalizar, secretário Malu. Independente nessa condição, Vossa Excelência, você é um amigo desses vereadores aqui, pelo reconhecimento que todos têm ao senhor, o respeito sobretudo. E dizer, prefeito Rui, essa bancada é fiel, essa bancada vai até o último dia do seu mandato, levando o seu nome, porque o senhor é um prefeito digno, honesto, que quer o bem de Maceió, e nós não vamos, vamos entregar o nome a Maceió nesse segundo mandato, muito melhor do que a primeira. E vai fazer o sucessor. E esse sucessor pode ser qualquer um. E até esse do cabelinho branco aqui. Se o senhor decidir, a gente vai estar junto. Só não bote, Tem que fazer uma pergunta do Nonô com o Canuto, na hora da... Na hora do discurso, não vai ficar um discurso longo da bichinha. O Canuto fala muito. Mas nós estamos aqui. E o deputado Dudu? Apesar de eu ter uma deputada em casa, que a minha esposa mandou um abraço, ela acordou e disse, recebi o convite do Nonô, eu queria ir, mas a próxima ela vem. Mas aqui a gente mandava. Dudu, Flávia, tem espaço para todo mundo. E o melhor de todos, todos querem o bem de Maceió. Muito obrigado e bom dia a todos. Muito obrigado. É, Luiz, Flávia. Eu queria convidar as pessoas para dizer que começa agora, na terça-feira, me perdoe, no outubro rosa. É uma campanha patrocinada pela primeira-dama da capital. E vamos começar na terça-feira. É uma campanha de prevenção de câncer de mama. Então eu peço aqui, aqui pela primeira vez eu venho uma plateia que tem mais homens do que a mulher. Mas espero que vocês propaguem. Nós estamos a fazer alguns mutilões muito interessantes. Vamos fazer uma concentração enorme, por exemplo, aqui no Peredito Bentes. E desde já a gente está pedindo que as mulheres façam os exames. Isso é muito importante para a gente diminuir o número de câncer de mama. Por isso que eu me esqueci, peço perdão, interrompi aqui o prefeito. mas diga, eu digo em casa às frentes, aos amigos, começa no dia primeiro e vai até o que é no meio. Durante o mês de outubro a mulher que hará uma atenção toda especial, tem grande, mas aí vai ser dobrada, triplicada, do todo o que a gente puder para diminuir esses números de câncer de mama. Desculpe, muito obrigado. Muito obrigado, José Tomazolou, muito obrigado, senhor presidente, que é uma devida. Senhoras e senhores, antes da fala do prefeito, gostaríamos de convidar a Frente de Honra para se posicionar para uma foto oficial aproveitar. Bom dia a todos, a todas, saudar os servidores, servidores do município, saudar o secretário Nonô e sua pessoa, toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, saudar também a Bruna que é a coordenadora da Farmac e o Renício que agora vão ter a vida mais tranquila porque quando a coisa estava misturada demanda judicial e CAF tenho certeza que o trabalho era dobrado. Agora vamos otimizar, fazer melhor para a população de Maceió. Saudar todos os vereadores presentes, presidente Kelma Vieira, Mauro Guedes Júnior, Zé Marcio Filho, nosso veterano Antônio Holanda, Luciano Marinho e o Beto da Farmácia, além do deputado Dudu Ronalça, deputado vereador que ele não deixa vocês, Dudu Ronalça, saudar enfim a liderança comunitária aqui presentes e dizer da nossa alegria de participar de mais uma inauguração ao lado do secretário Nono. Recentemente entregamos a nova sede da Secretaria Municipal de Saúde e quando a gente passa lá, hoje dá gosto de ver. Realmente era uma sede totalmente desestruturada que não tinha a menor condição e hoje é um prédio moderno assim como aqui a nova farmácia. Ficava lá no CAF, a central farmacêutica, que a função do CAF é receber os medicamentos entregues por fornecedores e levar para as unidades de saúde. Mas infelizmente com o crescimento das demandas judiciais nos últimos anos foi ficando lá se conseguiu de alguma forma melhorar, mas não era o ideal. Agora sim nós temos um prédio digno para a clientela que virá aqui diariamente buscar suplemento alimentar, fralda, medicamentos que estão fora da lista obrigatória do município. e o Nono tem feito isso com muita competência já que nós estamos baixando a judicialização. Então nós estamos fazendo de forma administrativa o que se fazia no passado de forma judicial. Antes da judicialização, isso é uma composição importante, Nono, com o presidente do Tribunal de Justiça, Embargo Tutmés, Defensoria, Ministério Público para diminuir as demandas e hoje conseguir oferecer muita coisa que não seria possível se as demandas judiciais continuassem naquele patamar que vinha até o ano passado. Então parabéns, Nono, mais uma conquista. E claro, além disso, o secretário Nono realmente consegue operar milagres. Porque primeiro reapareceu Edvaldo Neiva que andava sumido, voltou. E a outra, e o Neiva, que o presidente Kelman é inimigo dos relógios, ele não consegue chegar na hora para nada, exceto os compromissos com o secretário Nono. Ele disse, essa noite eu nem dormi, fiquei acordado para 20, que 7 horas da manhã ele já estava por aqui. Para não perder essas entregas do secretário Nono. E dizer da nossa parceria com a Câmara Municipal, nós estamos hoje, conseguimos, depois de muito tempo, colocar na rua, Nono, obras fundamentais, sobretudo aqui para a Parque Alta de Maceió, temos duas novas avenidas obras em andamento, a Avenida Zé Moura Rocha, a Avenida Humberto Gomes de Barros, obras fundamentais para a Parque Alta de Maceió, tudo isso graças ao empenho e ao apoio da Câmara Municipal. Sem a aprovação de vocês, sem a confiança de vocês, a Prefeitura não teria como, através de recursos próprios, fazer essas obras. Então, a gente está fazendo nesse ano e no próximo um investimento de mais de 400 milhões de reais, que a Prefeitura com recurso próprio levaria aproximadamente 12 anos para fazer. Graças à confiança e ao apoio da Câmara, vamos fazer isso em dois anos, vamos em breve iniciar um grande pacote de saneamento e pavimentação em todo esse tabuleiro, o clima bom, cidade universitária, Santa Lúcia, e dizer que é graças ao trabalho e ao empenho da Câmara Municipal de Maceió. Então, meu, muito obrigado e até breve. a Câmara Municipal de Maceió. Obrigado.